Essa jovem mora com sua avó de 77 anos e seu filho de 3 anos. É ela que acompanha os dois quando precisam de atendimento na UBS do Tomi Nagatani. A avó é diabética e hipertensa e só consegue andar dentro de casa. Por ter comorbidades, ela precisa de acompanhamento e exames de rotina. E isso só acontece quando sua neta vai à UBS cobrar a visita. Tem vezes que eu preciso ir lá para eles virem aqui para medir a diabetes, essas coisas que não tem, né? Aí eles falam que não podem sair no momento, que é para me marcar, para eles virem outro dia. Mas nem sempre tem. A idosa também ficou esperando dois anos por um resultado de exame de sangue de rotina. A justificativa da UBS é que o exame foi perdido. Mas, infelizmente, esse exame eles perderam. Perdeu o resultado? Perdeu o resultado. Era para o médico ter voltado aqui, aí eu ia lá, eles falavam, Ah, não está pronto, não está pronto. Aí até então que chegou um dia, um exato dia que ela pegou e falou assim que eles tinham perdido o exame ou tinham voltado para a Secretaria de Saúde. Mas aí não saiu. Aí a gente remarcou de novo. Aí demorou dois anos para esse exame sair. Tá, deixamos quieto. O novo exame, então, foi reagendado. E elas aguardam agora pelo resultado desse novo exame desde junho deste ano. Não, fala que está a caminho, que está vermelho, que vai chegar, que é só mais um pouquinho e nunca vem. Além da sua avó, a jovem também acompanha o seu filho de três anos. Ele tem problemas renais e também precisa fazer acompanhamento com o pediatra. Em um dos dias que a criança teve infecção, não tinha pediatra para atendimento. Sempre que a mãe precisa, acaba recorrendo ao PA e Hospital São Rafael. E ele precisa de estar acompanhamento com o pediatra constante, porque ele precisa de remédio contínuo. Ele não pode parar de tomar. E eu fui marcar o pediatra ali e disseram que estava de férias. Daí eu perguntei, mas então, mas não vai ficar ninguém no lugar? Porque aqui um monte de criança tem que ter um para... Não, não vai. Se você quiser, você vai ali perto da Vidrolândia. Daí eu falei, tudo bem. Daí até que um dia eu levei ele no PA, fui encaminhado para o São Rafael e ele estava com infecção alta. Porque aqui não tinha como fazer nada. Sempre acontece isso aqui na UBS, de chegar ali e não ter profissional para atender? Por exemplo, médico, ginecologista ou pediatra? Isso acontece com frequência? Sempre. Ou marca muito longe da... Porque se a pessoa estiver doente agora, você vai ter que esperar um mês, dois meses para ser atendido? Isso não tem cabimento. Ela pede à Secretaria de Saúde mais agilidade para os resultados nos exames e ela também faz queixa da falta de profissionais na UBS, que é frequente. A gente faz de tudo, corre atrás, faz de tudo para ter uma boa qualidade de vida e, sabe, é uma coisa assim, absurda. Que recado você gostaria de deixar para a Secretaria de Saúde ou que sugestão você gostaria de deixar para que melhorasse a situação aqui para vocês que são pacientes ali da UBS? Gostaria de deixar para eles virem, dar uma olhada, ou eles conseguirem mais profissionais para cá. Porque só... eu entendo que só um não dá conta de todos. Agora, se eles vierem aqui, fizessem uma vistoria e colocassem um pouco mais de profissionais para atender a população, seria melhor. Porque o meu caso não é só o meu caso, são vários casos aqui. Só que o pessoal aqui, eles têm meio receio de falar. Então, eu, como minha avó aqui tem muitos problemas, meu filho também, então a gente tem que falar. Então, eu gostaria que melhorasse isso e melhorasse um pouco no atendimento. Porque tem vezes que a gente vai lá, eu acho que as pessoas estão de bom humor e atendem gente muito seco. Eu acho que a pessoa, o profissional que vai para trabalhar, vai para trabalhar. Que tenha um atendimento ótimo, porque a gente que está indo doente já, né? Então, problemas deixa em casa. É isso que eu queria mais deixar bem claro.